Música Solicito a senhora Lucila Costa Silva que ocupe a tribuna para apresentação de sua manifestação. Boa tarde, senhora Presidente, excelentíssimos vereadores e as pessoas aqui presentes. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, eu sou comerciante em São Tomé há 25 anos. E apesar que a gente, como comerciante, não representa muita coisa que, para algumas pessoas, ou a gente não é importante, eu quero deixar claro o seguinte. Eu dou, a minha empresa gera oito empregos fixos, são oito famílias que são assistidas, que trabalham comigo. Fora essas oito pessoas, eu tenho mais duas que trabalham só durante o fim de semana. Também dependem desse trabalho para sobreviver. E, nos feriados, em datas específicas, eu tenho mais quatro funcionários. Então, na realidade, a minha empresa, hoje, ela gera doze empregos. Então, são doze famílias que realmente são assistidas, que dependem desse dinheiro para sobreviver. Então, eu quero dizer o seguinte, apesar que muitas pessoas já disseram que nós não somos importantes em São Tomé, eu quero deixar claro que somos, sim, muito importantes, porque nós geramos emprego. O que eu vendo aqui, no meu caso específico, o que eu vendo, o que gera a minha renda, eu uso essa renda aqui em São Tomé, porque eu compro dos mercados, eu compro das farmácias. Então, toda a renda que é gerada para mim aqui, ela é usada aqui mesmo. Então, é dentista, é farmácia, os mercados, eu uso esse dinheiro aqui. Então, a gente está contribuindo para a economia do município. Agora, a minha proposta, o meu pedido aqui é o seguinte. Toda semana, todos os dias aqui em São Tomé, existem pessoas que vêm para cá e ficam aqui bebendo, usando substâncias ilícitas. E, à noite, elas vão pedir comida no meu restaurante. Todos os dias. Isso não é uma pessoa. Isso são seis, oito, dez, depende da época. Se for antes do feriado, vai chegar a 20 pessoas e, depois do feriado, chega a 20 pessoas pedindo comida. Então, quando eu não dou a comida, porque eles chegam em muitas pessoas e pedem, eu falo, olha, eu não posso, eles xingam a gente, eles rogam praga, eles ficam ameaçando. E não só a nós, comerciantes, mas como eu já observei também, que eles fazem isso com os turistas. Eles abordam os turistas. Se os turistas não ajudam, não dão dinheiro pra eles, eles também xingam, eles ameaçam os turistas. Então, está se tornando uma coisa tão desagradável que a gente não tem mais solução. Então, eu vim aqui pra pedir, juntamente com vocês, uma solução pra que isso não ocorra mais. Porque está difícil, está insustentável essa situação. Então, eu gostaria de expor isso e que a gente, que nós tomemos uma medida, que a gente ache uma solução pra esses casos. Porque está se tornando insustentável, gente. Eu não aguento mais. Eu tenho que fechar meu restaurante que eu fecho às 11, eu estou fechando às 9h30, 10h, porque eu não aguento mais. Porque esse horário é o horário que chega aqueles homens grandões que vão pedir comida, a gente se sente até com medo. Eu me sinto ameaçada. Eu sou uma senhora de 67 anos. Sabe? Então, eu me sinto ameaçada, porque a gente não tem segurança. Só isso. Obrigada. Lucila, todos os cidadãos têm o direito de vir e ir, mas a partir do momento que ele não incomode ninguém. Porque cada cidadão tem o direito de vir, visitar e estar dentro da nossa cidade. Mas que ele não incomode nem o seu restaurante, nem a farmácia, nem a praça. E que a gente possa viver em tranquilidade. Eu queria perguntar pra você se aqui, nesta casa, é o primeiro lugar que você procura. Então, porque nós podemos fazer uma reunião, depois você pode marcar, junto com todos os vereadores não em plenário, pra gente discutir e chegar a uma solução. Então, realmente está incomodando mesmo. Eu já vi turistas estar na praça e ir embora com medo, sentindo medo. Embora pra Caxambu, pra São Lourenço, isso eu presenciei, isso eu vi. Então, todo cidadão tem o direito, mas ele não pode incomodar ninguém. Ele tem que vir em condições... ...que eles se mantenham, que eles se sustentem. Não está ameaçando os comerciantes e virando um pedido, um pedido dentro da nossa cidade. Não é verdade? Porque quem nós temos que ajudar? Nós temos que ajudar o asilo, nós temos que ajudar a pai, mas são pessoas que estão lá e que não incomodam ninguém e que precisam de ajuda. Não pessoas fortes que estão aí, que têm saúde, que possam arrumar um trabalho, que possam arrumar um meio de vida pra eles se sustentarem. Então, eu te parabenizo pela sua coragem, que eu acho que todos os comerciantes deveriam se unir e vocês trabalhar na mesma linha. Eu te dou todo apoio. Muito obrigado.